Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir a primeira parte aqui do mapa no Silent Hill Então é assim galera, vocês pra conseguir aqui essa parte do mapa aqui, dessa vista aqui do lago Vocês vão conseguir aqui logo no início do jogo, vai tá aqui nesse carro, como vocês podem ver que tá ali no banco Vocês vão começar do jogo no Silent Hill Remake, no 2 Remake Vocês vão começar naquela porta amarela que tá ali, que é um banheiro Vai aparecer uma cutscene ali daquele lado e a seguir vocês vão vir aqui no carro e pegam esse mapa Porque se vocês passarem, vocês vão perder o mapa, tranquilo? Só chegar aqui e pegar ele e tá de boa, beleza? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil pra vocês Tamo junto, até o próximo, valeu! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Obrigado.